Fala moçada, beleza? Tô mais uma vez com o Paulo Eduardo, beleza né Paulo? E aí gente, joia, boa tarde. Mais um vídeo aqui, hoje vai estar falando sobre os índices reprodutivos aqui da Fazenda Esperança 2021, não deu pra fechar né Paulo? É, a gente tá fazendo um levantamento aí de 1º de janeiro né, de 2021 até dia 30 que eu vou mostrar, só que lembrando que tem alguns animais ainda pra confirmar que foram inseminados no final de dezembro ainda, então não vai, mas vai variar pouca coisa. É, a gente acabou de fazer o trabalho aqui agora, o Paulo tava passando ultrassom, fazendo um trabalho reprodutivo, então a gente tá aproveitando pra mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Bora lá, vamos? Vamos. É, aí vamos mostrar aqui a primeira coisa, pode ir mostrando aí, é a taxa de inseminação, que é a taxa de serviço da Fazenda, então quantos animais que eu tenho e quantos que eu vou conseguir inseminar, isso de silo natural e de protocolo de UTF. Então, dando um exemplo aí, eu tenho 100 vacas, a gente tá conseguindo pegar quase 60% das vacas de silo natural e de protocolo, então é um índice muito bom. Eu tenho aí 100 vacas aptas a observar a si, eu tô conseguindo aí uns 60%, é um índice bom. Taxa de prenhês, é, quantos desses animais que eu tenho pra observar a si e o que ficaram prenhês? Então, se eu tenho 100 animais aptas a inseminar, é, quantas delas ficaram prenhês? Que tá uma taxa de 25,1%, que é uma taxa muito boa também, anual. A gente tá falando de períodos aí de 44, de taxa de prenhês, de 40, 42, que são, se a gente olhar, são as épocas aí de março, abril, maio, que é inverno, que são as taxas melhores. Mas no, no verão, a gente tá conseguindo umas taxas relativamente boas, aí de 21, 17, aqui teve uma de 24, a gente tá conseguindo uns índices bons. Taxa de concepção, a gente tá com a taxa de 45%. Então, o que é a taxa de concepção? É, quantos desses animais que eu inseminei ficaram prenhês? É, só pra ficar bem claro isso, porque tem hora que o pessoal confunde um pouco taxa de concepção, taxa de prenhês. A taxa de concepção é isso, eu tenho, é, 100 animais, que eu inseminei, inseminei 100 animais, emprenharam, é, aqui no caso da fazenda, 45. 45%, então, a taxa de concepção. A taxa de prenhês é do total de animais que eu tinha há quantos que ficaram prenhês. Então, 25.1 aqui. Lembrando que a gente teve no, na, na fazenda, 296 inseminações em um ano. Durante o ano aí. Durante o ano, é. Isso de vacas, e se a gente pegar aqui de nuvilhas, a gente teve 136 inseminações de nuvilhas, uma taxa de inseminação de 69%, e uma taxa de prenhês aí de, é, 30%, 29,5%. E uma taxa de concepção nas nuvilhas em 45%. Lembrando que as nuvilhas são, a maioria é sexado até a terceira, dependendo da nuvilha, até a quarta disseminação, né? É, então isso foi, opa, das nuvilhas não, ali era das horas. A taxa de concepção das nuvilhas é 46%. 46%. Não mudou, não variou muito. Então, esses é os índices que a gente tá, que a gente teve durante 2021. Falando aí mais um pouco das vacas, a gente teve, então, olhando o número de inseminações, a gente teve uma taxa de concepção anual na primeira inseminação de 42%. Então, 10 vacas foram inseminadas na primeira vez, 4 aí, 4,5, 5 pegaram, né? Um índice muito bom. E na segunda inseminação, 50%. Então, a gente tá levando muito animal na primeira e na segunda inseminação, fazendo esse trabalho de silo natural, observação de silo, protocolo de ATF, silo de retorno. A gente tá conseguindo esses índices aí, bem bacanas aí. Falando um pouco de origem de silo, né? De sinal de silo, se é silo natural ou monta, né? Silo natural ou protocolo de ATF. A gente tá com um índice aí de 47,5% de taxa de concepção na monta natural, na observação de silo da fazenda. Então, é um índice muito bom. Tem fazenda que não consegue pegar a cícia, eles são muito bons pra pegar. Quase todos os animais são protocolados, né? É, aí, tipo assim, porque vocês observam muito bem o silo de retorno. Então, muitos animais, após o protocolo, que é um silo mais fértil, acaba emprenhando. E aí, a gente tem no protocolo de ATF, 43,7%, que variou esse ano de taxa de concepção. No protocolo, no silo natural, 47,5%. Então, assim, mostrando que vocês têm um bom índice no silo natural também. A gente pega algumas fazendas que a taxa de concepção no protocolo é melhor do que no silo natural. Aqui tá pau a pau, 47, 43, não varia muito. O outro índice aí que eu tinha pegado pra vocês é esses dados de rebanho aqui. Que é o que a gente tava falando, que é o... Como comportou o rebanho esse ano, né? Então, aí, de 2021 a dezembro, a gente tava com um total de vacas no rebanho em média de 129. E em lactação, variou 112. 112. 112 animais em lactação. Aí teve um mês que tava com 100, outro mês chegou a 119. E um DEL médio aqui da fazenda, variou em 161 dias. É, 161 dias. Lembrando que a gente teve um DEL um pouco mais alto no início de janeiro e dezembro, que os animais não estavam de fora do barracão, né? Foi aquele período que os animais estavam de fora. Período difícil aí da fazenda, né? Isso. Aí deu no início do ano aí 208, 190 de DEL médio. Mas, fechou em 161 de média. Mas a projeção é que esse ano seja bem mais baixo, porque a gente já entrou aqui, hoje eu fechei, deu desde janeiro com DEL de 175. Então, comparado com 208 do ano passado. E falando do DEL aí, né, Paula, é muito importante o trabalho seu aqui na fazenda, né? No reprodutivo, porque quanto menor esse número aí, já tá bom demais. A gente tá aqui na expectativa de que vai melhorar mais ainda. Maior a produção dos animais, né, Paula? Isso. A gente fala num DEL médio aí de 150 dias em lactação, que seria o ideal pra toda fazenda fechar anual a 150. Porque fechar muito baixo, quer dizer que a gente tem muita vaca no início de lactação. E aí quando for secar, seca muita vaca de uma vez. Então, tem que ter sempre um bom equilíbrio aí. Um DEL muito alto também, quer dizer que é muitas vacas no final de lactação. E a gente sabe que isso é muito ruim, porque a produção só cai no final da lactação. E aí aqui a gente mostrando que a produção de leite dos animais da fazenda, corrigido em 305 dias, tá em mais ou menos uma lactação de 9.928 litros. Que é uma vaca aí bem boa. As vacas estão com a média bem boa de lactação. A gente teve um descarte aí de 39 animais na fazenda, né, durante esse ano de 2021. Grande parte desses descartes aí foi da queda do barracão, né, Paula? Que a gente fez um vídeo já aí explicando. É, e aí mostrando os prejuízos que teve, e aí alguns animais foram descartados por esse motivo. Aqui a gente tem um número de bezerros, né, bezerras e bezerros nascidas na fazenda, a gente teve 149, tá? E aí de macho a gente teve 63 machos, que 42%. E de fêmeas a gente teve 86 fêmeas, uma taxa aí de 58%. Então dos animais que nasceram na fazenda, 58% é fêmea. A gente teve um índice de natimor de 2% e de aborto de 4%. Durante o ano aí a gente teve uma média de 69 animais abaixo de 12 meses e 53 acima de 12 a 24 meses, né? Aqui mostrando a taxa de concepção nas nuvilhas, que a gente falou em 50%. O número de inseminações por nuvilha aqui está variando em 1.9, então está gastando 1.9 doses de sempre para emprenhar a nuvilha. E a idade da primeira inseminação, a gente está de 14.5 meses, né? Para emprenhar essa nuvilha. Primeira inseminação, emprenha. Isso é um índice muito bom, porque indica que as nuvilhas estão parindo aí com 24 meses. Se a gente pegar 14, 15 meses, elas estão parindo aí com 23, 24 meses. Que é o ideal. Eu, nuvilha pare muito velha, é prejuízo, né? Porque a nuvilha tem que começar mais cedo, pagar a conta dela. Porque a gente tem um animal em recria dando a despesa. É, que é esse lá, de inação, então. É, então ela tem que voltar, ela tem que voltar para o rebanho produzindo leite. E muito nova também, eu acho muito ruim. É, 21, 22 meses, eu acho que o animal ainda é muito precoce, talvez o animal não desenvolveu, o animal ainda está pequeno, com um baixo peso, e isso pode refletir na primeira lactação. E também está na sua bezerra, né, Val? É, na viabilidade da bezerra, pode vir uma bezerra mais fraca, ter mais alguns problemas, é um colosso de menor qualidade, então, é, isso varia bastante. Então, acho que fechou aí 24, 25 meses é o ideal. Aqui, número de novilhas gestantes, então, no ano a gente, é, empreendeu 57 novilhas, então, a gente tem 57 novilhas para entrar nesse ano aí, né, no rebanho. Número de partos, a gente teve em 2021, 147 partos, que a gente teve, entre vacas e nuvilhas, né, primíparas e múltiplas. A gente teve aí uma, o que a gente falou aí, uma média de dias ao primeiro círculo, então, de 56%. Esse é um índice que pode melhorar, sim, mas, aí a gente vai trabalhar para melhorar isso aí. A taxa de detecção de círculo, que é o que a gente comentou, é, o número de inseminação por gestação nas vacas está variando em 1.9. Então, assim, se vocês observarem, as vacas estão gastando aí uma dose 0.9 de sêmen comparado com as nuvilhas que gastam 1.9. Então, assim, as vacas estão gastando menos sêmen que as nuvilhas, se a gente for olhar. É, o que que é, o que que a gente pode analisar, o que que eu faço de análise desses dois, desses dois números? Um, as nuvilhas são só sexado. A taxa de concepção, a gente sabe que o sexado é um pouco menor, apesar de usar sexado em vaca também. Mas o que me chama mais atenção é conforto. A gente está com as vacas alojadas dentro do composto, as vacas têm, tem, tem uma qualidade, né, de conforto, e as nuvilhas não. Então, as nuvilhas sentem todo o estresse térmico, ah, mas não está produzindo, mas são animais bastante holandeses, são animais puros. Então, que, que isso, isso prejudica muito. E o que a gente vê que muitas fazendas estão estabulando já os animais de recria também. Pra, porque está vendo isso, que os animais de recria estão sentindo mais do que os animais que estão no, no barracão, né, estabulado. Aí, a taxa de concepção aí das vacas, é, na primeira, na primeira inseminação em 42, na segunda, 53, 52, foi o que eu comentei aquela hora, é, lá atrás, é, e aqui, o intervalo entre partes previsto da fazenda está em 380 dias. Então, o intervalo entre um parto e outro está variando aí em 380. É um número muito bom, porque, a gente for pensar, a gente tem todos os animais dando um parto por ano. Porque o ano aí, é 365 dias, e a gente está com 380 de intervalo entre parto. Então, a gente pode falar, assim, que 100% dos animais estão parindo uma vez, né, por ano. Tá bem, bem tranquilo. É, e a outra coisa que você tinha me perguntado é a questão das, das bezerras. Então, a gente teve aí, 78, é, nascimentos de fêmeas, né, e que a gente tem aí, os pais dessas bezerras, são 13 touros, porque usou sexado, né, usou, variou os sexados que usou, teve os convencionais. Então, a gente teve, em 2021, uma bezerra do Aurea, 15, 11 do Bluff, 3 da Emerald, 5 do Etmolens, 5 do Halifax, Maurício, 14, Montana, 9, o Paciente, que é as duas de, duas, né, o Padavan, 3, o Parque Avenue, 7, Headline, 13, e o Sherpa, 3, e o Swing, Sweetman, Head, 2, que é o vermelho e branco. Deixa eu estar mostrando aí, Paulo, te interromper. Mostra aí, mostrar os touros aqui. Esses, então, são os touros que a gente utilizou em 2021. Isso. E o Paulo vai estar falando sobre a porcentagem aí. É, então, assim, a gente teve aí, os touros com o que tiveram mais fêmeas, né, a gente tem aí o Maurício e o Headline, né, que é 17, 18% das bezerras nascidas em 2021 são filhas dele. E aí é isso, o que a gente hoje pode mostrar, então, que é hoje o painel da fazenda é isso, né, lembrando dessa visita, esse painel aqui, ele muda toda a visita. A gente tem um DEL 879 dias, o intervalo em partes de 380, 379, foi o que eu comentei. A idade é o primeiro de parta que deu uma subidinha. eu acho que a gente deu uma subida agora, porque entrou em verão, né, então as nuvidas não estão manifestando tanto se igual elas estavam antes. Então deu uma subidinha aqui, né, idade é o primeiro parto. A taxa de inseminação, né, de observação de si aí tem 58%, de concepção em 45% e a taxa de prensa em 25%. A gente tá com 11 animais abertos, né, no período voluntário de espera, tem 20 animais inseminados, 60 animais, 59 prensas, e 15 aí que estão vazias, que é as que a gente hoje fez protocolo, fez algum tipo de tratamento. Isso lembrando dos 105 animais em lactação. Hoje a gente tá com 105 animais, e ele tá dessa forma, 11, 20, 59 e 15. Descarde a gente não tem ninguém programado pra descarde, e a gente tem aí 30 vaca seca. Então vai parir muito animal. A gente tá com uma porcentagem, tá com uma quantidade de 135 vacas, né, e de novilhas, né, de 0 a 24 meses, aí de 132 animais na fazenda. Tô fazendo a conta rápida aí, 200 e 67, né, Paulo, todos os animais. 267 animais, isso. Tá, é isso aí. É isso aí. É isso aí, fechou 2021. Para a gente, olhando esses gráficos aqui, né, Paulo, é importante também, a gente ter esse controle aí, junto com o veterinário, pra ver os índices, onde a gente pode melhorar, onde que a gente pode manter, né, Paulo? É, não, com certeza. A meta é melhorar, né, cada dia mais. Eu acho que a gente tem que buscar agora, eu acho que pra esse ano aí, a gente pegar um período mais, tá mais frio, igual no inverno, a gente tentar usar mais sexado em vacas, pra ter mais animais, mais bezerras. Então, assim, a gente pode ir vendo aonde que a gente vai mexendo, pra conseguir ter resultados mais satisfatórios. Aquele intervalo entre partes, então, talvez a gente tenha aqui, intervalo entre partes, não, aquele intervalo até a primeira inseminação, né, no dia que a vaca pariu, até a primeira inseminação, tá em 50 e poucos dias. 56, parece? 56, a gente pode trazer isso aí pros 45, 48, a gente tenta trabalhar isso. Impressa animais mais rápido. Mais rápido. Mas, assim, os animais são muito bons de concepção, então, você pode ver que a taxa de concepção na primeira inseminação e na segunda são índices muito bons. Então, por mais que ela tá um pouquinho, ela podia emprenhar um pouquinho antes, ela emprenha antes dos 100 dias, porque se o animal emprenha antes dos 100 dias, ele te dá uma bezerra por ano, que é o que mostrou ali dos 380 dias de intervalo entre partes. E é o que a gente quer, a gente quer aquele animal parem todo ano, trazendo uma bezerra todo ano, ou um bezerro, mas que ele esteja ali rodando e diminuindo o DEL, né? Porque, cês sabe... Diminuindo o DEL, a gente consegue uma produção maior e mais bezerras nós fazendo, né, Paulo? Mais bezerras, é. Então, só vantagem aí. É só vantagem. Então, tem que agarrar firme na reprodução. Galera, se vocês querem, se vocês quiserem que a gente traga um vídeo aí com o Paulo, claro, né? Se o Paulo topar. Não. A gente fazendo trabalho reprodutivo aí, teve gente deixando os comentários aí. Deixa aí nos comentários que a gente vai estar trazendo na próxima visita, quem sabe, né, Paulo? Não, sim. Só falar. Cês pede, nós faz. Fazendo a reprodução, passando a ultrassom e tudo mais, certinho? Então é isso que ele seu Paulo. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Obrigado. Tamo junto aí, 2022, agora. Garrafa firme. Mas tamo aí. E até o próximo vídeo, hein? Valeu!